A palavra-chave é o desenho da arquitetura da infraestrutura. É muito importante que ela preveja um atributo importante de escalabilidade. É muito difícil prever o movimento que a loja virtual vai ter em períodos de pico, como é o Black Friday e outras datas comemorativas do comércio. Então, a plataforma tem que prever isso e ter um desenho tal que ela possa, de forma automatizada, inclusive, aumentar ou diminuir o seu tamanho de acordo com o movimento. Isso pode acontecer durante a madrugada, isso pode acontecer durante um fim de semana. Então, o atributo-chave, a importância é que se dê um desenho de arquitetura apropriado que permita que se implante recursos de elasticidade e escalabilidade. A partir do desenho da arquitetura que eu mencionei, com os atributos de escalabilidade, que ela pode crescer de acordo com a demanda e elasticidade, que ela também pode diminuir, com a mesma questão da variação da demanda, naturalmente tem que ser feito os testes de carga ou testes de estresse, como os especialistas mencionam. Existem métodos apropriados de se simular um determinado volume alto de vendas, um volume alto de transações, com a devida antecedência no planejamento, para que se possa ter certeza que o sistema está desenhado de forma apropriada em aguentar esse volume não esperado de vendas, o que se espera que seria um sinal de sucesso da promoção. É muito importante trabalhar ou escolher a plataforma, que esse provedor de plataforma ou os parceiros especializados, os parceiros de tecnologia especializados no desenho de soluções para o e-commerce, comércio eletrônico, você possa ter um atendimento, o que nós chamamos de ecossistema de empresas especializadas nesta plataforma. Com isso, você vai poder trabalhar com especialistas, quem opera a plataforma e quem desenha a sua solução de e-commerce, eu não estou me referindo apenas ao website, ao que está por trás do website, a infraestrutura que fecha a transação, a infraestrutura que garante que o pagamento eletrônico está sendo feito apropriado, proteção contra fraudes, tudo isso faz parte do fechamento de uma transação e a performance, o tempo de resposta do sistema e a questão do atendimento do volume de negócios, é muito importante que vocês trabalhem com parceiros ou integradores especializados em e-commerce. Escolha uma plataforma que tem cobertura no Brasil de especialização nesse tipo de solução. Se o site cair no dia de vendas, é muito importante que você tenha previsto essa possibilidade antes. Muitas vezes vai ser recuperável a perda de vendas se isso acontecer e não haver sido previsto. De novo, no desenho da solução, existe um recurso chamado alta disponibilidade, ou para aqueles mais técnicos, recuperação de um desastre de operação. Existem arquiteturas que permitem que você, entre a tua infraestrutura local e a infraestrutura, por exemplo, na nuvem, operada por um provedor de serviços, uma das duas seja quem está operando o banco de dados do sistema, fechando a transação. A outra, ela fica como reserva, eles estão operando de forma sincronizada, uma delas está atendendo a sua transação e a outra está apenas registrando uma cópia dessa transação, uma cópia do banco de dados. Na eventual falha desta primeira, pode ser queda de energia, pode ser invasão de sistema, pode ser a questão de carga excessiva. Se houver sido feito um desenho apropriado prevendo recuperação de desastre ou alta disponibilidade, a estrutura que é gêmea vai assumir na falha da primária. Nós chamamos de servidor primário, servidor secundário, ou banco de dados primário, banco de dados secundário. Na falha do primário, o secundário está o tempo todo preparado para se assumir a operação em questão de frações de segundos. Para isso, o desenho tem que ter previsto esse tipo de recurso. Nós falamos de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade, elasticidade. Eu acho que já está claro que nós temos que trabalhar com a devida antecedência, correto? Inclusive os testes de cargo, os testes de estresse. Quanto antes o desenho da sua solução, o desenho da sua operação de e-commerce puder ser avaliado, uma arquitetura desenhada de forma apropriada por uma empresa de integração ou um parceiro de tecnologia que conheça esse tipo de operação, você vai ter mais tempo de fazer os testes apropriados, inclusive talvez num período não tão intenso do comércio eletrônico. Algum período que anteceda Black Friday, que te permita em uma escala bastante menor e um pouco mais comportada, permita você fazer um teste real. Você pode ter a simulação, conforme eu comentei, você pode ter operação real ou testes reais com períodos menos críticos, para que você chegue no período da sua promoção, da Black Friday, bastante tranquilo contra a resposta do teu sistema, do teu site, para as diversas situações que nós estamos mencionando aqui. A questão do acesso financeiramente a alta tecnologia, alguns dos atributos que eu comentei aqui, recentemente eram disponíveis apenas às empresas de médio e grande porte, custando muito dinheiro. Tipicamente se tinha que montar uma infraestrutura própria com servidores, com sistema de armazenamentos, com sistemas equipamentos de rede, tudo isso custa muito dinheiro, tudo isso é investimento de capital. Na nuvem, hoje, a alta tecnologia pode ser contratada na forma de serviço, ou seja, despesa operacional e não investimento de capital, que tem que ser depreciado depois e tem que ser fatorado no teu negócio, implica em risco assumido financeiro. Então ela pode ser contratada como serviço, pago como despesa operacional e ela aumenta e diminui, conforme nós comentamos antes, de acordo com o volume. Na medida que na nuvem você pode optar por pagar o quanto você consome de tecnologia, é muito interessante para o empresário, ele sabe que ele vai estar tendo um custo variável da infraestrutura que acompanha a receita de vendas. O que era diferente da indústria de TI tradicional, onde você investia e tinha que recuperar isso em um, dois, cinco anos, retorno de investimento. Na nuvem você pode ter, se o teu volume cresce, a tua receita e tua margem acumulada cresce, a tua lucratividade, e teu custo cresce, mas numa curva similar. Isso é um dos grandes atributos da nuvem no quesito financeiro de tomada de decisão. Esse ponto é muito importante. Segurança, as pessoas associam só a alta tecnologia de proteção de sistemas, ou associam muitas vezes apenas a roubo de dados. Não é só isso. Existe sim o aspecto de segurança, proteção de perímetro de sistema, proteção à invasão, antecipação de uma tentativa de invasão de sistemas por um endereço, chamado endereço IP não usual de acesso ao teu banco de dados. O administrador do teu sistema acessa o sistema sempre um determinado padrão de horário, determinadas partes do sistema. Já existe tecnologia hoje que é capaz de antecipar uma tentativa de acesso de um outro país, um padrão estranho de acesso numa área de administrador do sistema que está lá o banco de dados do seu cliente. Você pode, não só hoje em dia, apenas a reagir depois do fato ter acontecido, depois dos dados dos seus clientes terem sido eventualmente roubados. Tecnologia hoje acessível para a pequena empresa permite que uma tentativa de invasão seja percebida pelo sistema. Então, isso é segurança. Segundo aspecto muito importante, privacidade. E aí tem um misto de tecnologia, proteção de dados sensíveis como números de cartão de crédito, identificação de compradores. Ou é a postura do teu provedor de serviços que esses dados são sensíveis, eles só vão ser acessados por aqueles que têm que acessá-los para a operação fim apenas, e não vão ser acessíveis por mais, por outros profissionais e muito menos vão ser comercializados como, por exemplo, uma geração de receita adicional de marketing, de serviços de marketing. Como vocês veem, é um misto de tecnologia com posturas corporativas, com processos corporativos do teu provedor de serviço que vai garantir que ele tem o manuseio das suas informações apenas quando necessário, da forma necessária, apenas por quem tem que fazê-lo e inclusive não acessar os dados sensíveis do seu cliente se isso não for necessário. E muito menos tem uma tentativa de comercialização disso no mercado. Então, nós falamos aqui de segurança, nós falamos de privacidade e nós falamos de transparência. Porque essas políticas de operação do teu provedor de serviço têm que ser colocadas para você de forma transparente e antecipada. São os três aspectos que um provedor tem que ser analisado antes da tomada de decisão de quem vai poder operar a infraestrutura do seu e-commerce. Segurança e acesso dos dados dele. Não só você, provedor de e-commerce, para o teu consumidor, o teu fornecedor, mas principalmente, no conceito que nós estamos colocando aqui, do provedor de serviços na nuvem para você, empresa de e-commerce. Isso que é o aspecto de transparência que eu havia inicialmente mencionado. Ou seja, você tem que saber antecipadamente como, quando, por quem, para que finalidade os dados dos teus clientes vão ser acessíveis e quando não necessariamente eles têm que ser acessíveis. E se houver qualquer acesso a esses dados, como e quando vão ser manuseados, com que finalidade, quando vão ser descartados. E, numa situação extrema, uma garantia explícita que não vai haver uma tentativa de comercialização de qualquer informação sensível do seu cliente para geração de receita adicional de marketing, por exemplo. Então, é muito importante isso que nós chamamos de transparência que deve ser analisada juntamente com segurança tecnológica e com políticas de pervacidade dos seus provedores. A questão da integração de dados com a infraestrutura da nuvem é uma tendência mais recente, mas tem um potencial enorme para o empresário de e-commerce. A maneira como ele pode observar a operação, o volume de transações comerciais, que muitas vezes é em grande volume, para analisar tendências do consumidor, análise geográfica de vendas, eficiência da logística de entrega, muitas vezes o volume de dados desse e-commerce não permite mais que um ser humano, olhando relatórios de sistema, consiga ser efetivo e entender uma tendência. Existe hoje uma tecnologia chamada de aprendizado de máquina e que é um passo intermediário muito interessante para a inteligência artificial, acessível financeiramente por empresas de menor porte, que vão permitir, número um, que você gere de forma relativamente fácil, para quem não é especialista em tecnologia, gerem os chamados painéis de análise do negócio, dashboards que muitos chamam. É uma análise muito visual de tendências de operação do seu e-commerce que permite, por exemplo, você entender o comportamento de compra do consumidor do nordeste para certo produto comparado com o consumidor do sudeste. Existe análises muito visuais e dinâmicas que permite rapidamente que você fale para esse consumidor do nordeste uma determinada linguagem de abordagem da operação ou da venda, que é diferente do consumidor do sul por aspectos culturais, aspectos de acesso financeiro e outros que a gente possa imaginar. Isso é uma etapa intermediária que já permite um resultado muito interessante desses painéis de análise, mas hoje nós temos casos muito interessantes já no Brasil e fora do Brasil do início do uso da inteligência artificial. Quando eu mencionei aprendizado de máquina, num volume muito grande de transações, você já pode ensinar um sistema a tentar ver se existe uma padrão recorrente de transações. Por exemplo, durante a noite as transações ocorrem num certo período de horário, num certo tempo de duração, com um certo comportamento, que durante o dia, por razões às vezes óbvias, é diferente. Os computadores são capazes já, com base em algoritmos, que são equações matemáticas, que são desenvolvidos por autoscientistas, mas que são hoje oferecidos por um custo acessível, permitir que você ensine o teu sistema a te ajudar a identificar o padrão. E com o tempo, vocês já podem imaginar, o teu sistema já vai poder reagir de forma automática para um determinado comportamento do teu cliente. Sem complicar muito a questão, isso é o que a gente chama hoje de aprendizado de máquina, e é, mais uma vez, um passo para o uso da inteligência artificial na área de e-commerce, com resultados potencialmente muito interessantes. Então vamos resumir o que eu pude compartilhar com vocês aqui nesse pequeno vídeo. Número 1, que o desenho da solução, que nós chamamos em tecnologia de arquitetura, preveja o tipo de comportamento que o sistema você gostaria que ele tivesse. Reação, que pode ser automatizada a alto volume de vendas, proteção do teu sistema contra invasão, a maneira como ele se comunica com o usuário, a performance, tudo isso está ligado à maneira como ele foi desenhado como sistema. É o desenho da arquitetura, que é muito importante que seja olhado com atenção. Muitas vezes, a arquitetura tem que ser híbrida, que nós chamamos. Ela pode ter que usar uma parte do teu sistema que já está na tua empresa, e você estende na nuvem para, por exemplo, aquele exemplo que eu usei de recuperação de desastre, a interrupção do sistema quando um servidor para de operar e o outro assume. Isso é um tipo de um desenho híbrido que você vai integrar o que você tem dentro de casa com o que está na nuvem. Segundo aspecto, a questão de segurança e privacidade. Tipicamente, a segurança é a preocupação número um, dois ou três de qualquer executivo que quer fazer negócios online. Isso tem implicações muito importantes, legais, imagem da tua marca, perda de vendas, prejuízo financeiro. Conforme nós colocamos aqui, é a segurança, a política de privacidade e a transparência com os aspectos ligados à proteção dos seus dados e dos seus clientes. A terceira sugestão que nós colocamos aqui, procura escolher plataformas que tenham um ecossistema de empresas de integração que cobrem o Brasil com os diversos tipos de especialização. E-commerce é muito genérico. Existem determinadas áreas de e-commerce ou subsegmentos de e-commerce que exigem determinados tipos de implementação específicas, tem comportamentos de compra específicos, valores financeiros. É muito importante que exista um ecossistema de parceiros de tecnologia que vão poder conhecer a plataforma, conhecer a tua necessidade e desenhar uma solução específica para você. Então, essa é a terceira sugestão. Preocupe-se com o ecossistema de parceiros. E, finalmente, o último aspecto que eu gostaria de recomendar, procura entender como que essa plataforma escolhida traz a questão dos dados envolvidos. Então, nós falamos de aprendizado de máquina, inteligência artificial, o chamado Big Data, que são análises de dados não estruturados, como comportamento de mídia social, certo? E são alguns dos aspectos ligados à maneira como a tua plataforma permite que você agregue extração, processamento de dados por pessoas não altamente especializadas. Os chamados cientistas de dados são profissionais raros e caros. Hoje, a tecnologia, de forma acessível financeiramente, permite que você, empresário, possa construir alguns painéis de análise e você tomar decisões durante o período de promoção para que o sistema extraia o máximo possível de resultados e investimentos que você já fez em tecnologia, em promoção, em marketing. E que você prepare para futuros ciclos de datas promocionais e oportunidades de mercado, que você conheça cada vez mais a reação do teu cliente e a dinâmica do teu negócio. Isso é a maneira como a plataforma de dados está integrada junto com a infraestrutura de mim. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri